Bom, gente, estamos ao vivo aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro amanheceu com a notícia da prisão do ex-governador Sérgio Cabral e não só do ex-governador, mas uma série de outras pessoas e diversas acusações, entre elas formação de quadrilha. A quadrilha foi o governo do PMDB, todos eles eram diretamente relacionados ao Cabral e ao governo. Secretários de obras, secretários de governo, enfim, pessoas que sempre circulavam com muita desenvoltura aqui dentro da Assembleia Legislativa, que sempre foram muito influentes do governo nos últimos anos, desde 2007 para cá, e que não tem jeito, foram responsáveis por essa crise. A crise econômica que hoje está no Rio de Janeiro, a crise econômica que paralisa a Assembleia Legislativa, que transforma as ruas do entorno nessa praça de guerra dos servidores públicos completamente indignados e com razão para estar indignados, tem uma raiz política. Essa crise econômica é fruto da péssima gestão, da gestão corrupta, da gestão quadrilheira de Sérgio Cabral e sua turma. Eles faliram o Rio de Janeiro com a sua maneira de governar, com empréstimos irresponsáveis, com corrupção. Essa denúncia específica da Polícia, da Justiça Federal, no que diz respeito à obra do Maracanã e ao complexo industrial do Porto do Açú, eles geram uma dívida de 220 milhões, 240 milhões de reais, aproximadamente. Só para que vocês tenham uma ideia, o reajuste que hoje querem fazer da contribuição previdenciária do servidor público faria o Estado arrecadar 300 milhões. É o debate de hoje da Assembleia Legislativa. Então, só em uma investigação, principalmente do Maracanã, a corrupção do Cabral levou o que hoje eles querem recuperar, fazendo esse servidor público pagar mais da questão previdenciária, da contribuição previdenciária. É evidente que esse pacote chamado pacote das maldades perde completamente, já não tinha, mas perde completamente qualquer legitimidade. Não há possibilidade de a gente sair dessa crise econômica se não for com transparência política. Se não for pegando todas as listas, por exemplo, das empresas beneficiadas, o Cabral foi preso através da origem disso, através de uma delação premiada do Fernando Cavendins, que era o dono da Delta. O dono da Delta que era uma das empresas muito beneficiadas pela política de benefício fiscal do PMDB. A gente denunciou isso e a gente apresentou uma lista em 2011. Não há novidade nessa história. Em 2011, nós apresentamos uma lista aqui de empresas beneficiadas, para lá de suspeitas, empresas que eram devedoras da dívida ativa, que tinham benefício fiscal e que financiavam campanha. Estava na cara que tinha não só improbidade administrativa, mas crime de responsabilidade e corrupção ativa. E é por isso que o Cabral foi preso hoje. É por isso que ele hoje está na cadeia. E vai responder por isso. E não foi sozinho para lá. Importante dizer que um dos presos foi o secretário de obras do Cabral, o Hudson Aguiar. O Hudson foi coordenador de campanha do Pesão, na última eleição. E ele não assume cargos. Ele abre um edifício Península, muito conhecido também, ele abre um consultório, ele abre um escritório de consultorias, o que é sempre muito sintomático. Ora, então, precisa ser investigado sim. Precisa de transparência para a gente sair dessa crise econômica, que tem origem de uma crise política grave. Grave. A gente vem falando disso há muito tempo, e é importante dizer, algumas iniciativas nossas aqui na Cebola Legislativa, saibam, em 2007, por exemplo, em 2007, nós entramos com requerimento para investigação e denúncia de envolvimento de integrantes do Poder Público do Sul do Rio de Janeiro por crime organizado. Em 2007, nós fizemos isso, primeiro ano do governo Cabral, sobre requerimento de informação, sobre projetos de plantas de obras de reurbanização, de favelas e saneamento básico, executados pelo governo, no ano do PAC, que já tinha denúncia de corrupção. Em 2007, nós temos aqui uma lista imensa de requerimentos de informação, de pedido de CPI. Tem pedido de CPI sobre a obra do Maracanã, sobre o complexo do Maracanã, que nós fizemos, que não foi, que não passou. Tem coisas importantíssimas aqui, denúncias em relação à Delta. Projeto de resolução que cria CPI para investigar todos os contratos do governo do Estado com a empreiteira Delta. Sabe quando que nós apresentamos isso? Em 2012. Em 2012, nós apresentamos um pedido de CPI para investigar isso que hoje, em 2016, leva o Cabral à prisão. Lá aqui nós não conseguimos aprovar a CPI. Por que a maioria do PMDB, aliás, uma maioria que está aqui até hoje, não aprovou essa investigação? Porque sabiam que se a gente em 2012 investigasse, talvez a gente não tivesse a crise econômica que a gente tem hoje. E é bom dizer que essa crise econômica tem o servidor público sitiando a Assembleia Legislativa indignada e com razão, mas não atinge só o servidor público. Tem projetos, esse pacote da maldade, tem projetos aqui que aumentam a conta de luz. E aí não é só servidor. Aumenta combustível, aumenta telefonia, aumenta impostos de maneira geral. Atinge toda a sociedade do Rio de Janeiro. Atinge a população pobre que não consegue mobilização para estar aqui na porta pressionando, mas acaba com aluguel social. Acaba com aluguel social da população mais pobre. Acaba com restaurante popular. Acaba com renda melhor, que é uma complementação de renda do Bolsa Família, que deixando de ser paga, essas pessoas voltam a viver na linha da pobreza. No limite ali da linha da pobreza. Então é covarde esse projeto. Esse governo, além de corrupto, ele é covarde. É disso que a gente está dizendo. Ele pega a população mais pobre que não consegue se mobilizar, que não vem para a porta da alerja, que não pressiona, porque boa parte deles não sabe nem onde fica a Assembleia Legislativa, não sabe que aqui está sendo decidida a sua vida, mas vive numa desgraça profunda. Então é um projeto absolutamente covarde. E é um projeto que também atinge o servidor, mas atinge a população como inteira. Esse conjunto de pacotes, mais de 20 medidas, mandadas para cá pelo governo, que corta a triênia do servidor, que corta o reajuste dos policiais, isso é um absurdo completo, que estava programado para receber, que são, na verdade, não é aumento de salário, é reposição de perda salarial. Está cortando isso até 2020, e está aumentando a contribuição previdenciária. Então é uma perda de direitos. É natural que esse servidor público, que tem mais acesso a essa informação, que consegue vir aqui na Assembleia Legislativa pressionar, diga nenhum direito a menos. Enfim, eu acho que a prisão do Cabral, ela vem num momento de crise econômica, de crise política, que faz com que o debate na Assembleia Legislativa tenha que ser mais responsável. Não é possível que a gente, com denúncias tão antigas, com evidências tão fortes, e eu há pouco tempo na Assembleia Legislativa, na semana passada, eu fiz uma fala dizendo que achava difícil que o Cabral passasse o Natal em casa, e muita gente fala, mas você adviou? Não, é o exercício do óbvio. Porque a gente pede essa investigação desde 2012, desde 2011. Em 2011 a gente tinha uma lista aqui de benefícios fiscais, que deviam ser investigados lá em 2011, e que não foram. E agora, enfim, a Justiça Federal, são duas prisões na Operação Calicut. Enfim, o navegante Pedro Álvares Cabral não era tão competente quanto Vasco da Gama. Ele não faz o mesmo circuito, mas em Calicut ele sofre um enfrentamento muito grande, por isso a operação da Polícia Federal é chamada de Operação Calicut, onde o Cabral tem algumas derrotas. Mas a grande derrota do atual Cabral, que também olhava para a população pobre como um colonizador, com a mesma vontade de retirar riquezas, ele vai para a cadeia hoje, vai responder, dificilmente passará o Natal em casa. Ele não é o único. Vale a pena ver quem foi preso com ele, e a razão de ter sido preso com ele. O que ele montou no Rio de Janeiro nos últimos anos não foi um governo, foi uma quadrilha. E eles respondem por formação de quadrilha. E formação de quadrilha foi a forma de governar do PMDB, que gerou essa imensa crise que atinge a população pobre, que atinge o servidor, que atinge a população como um todo. Para sair dessa crise, a gente tem que ter propostas sim, e o pessoal apresenta uma série de propostas, mas tem que ter transparência. Sem transparência não é possível sair dessa crise. A gente quer a completa lista de todas as empresas que receberam benefício fiscal. Quais delas existem realmente? Esses benefícios contribuíram em quê? Geraram emprego? Geraram crescimento econômico? Porque... Sem esse aprofundamento, sem esse debate, não tem jeito... ...